Salve, salve rapaziada do canal mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece velho, eu sou o Fab Gameplays Grau, vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Tá bom mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora velho, o caio de paraquedas e não é inscrito mano, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza rapaziada? Mais conhecido como inscreva-se mano, já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal agora, beleza rapaziada? Porque a sua inscrição, ela ajuda demais mano, então já se inscreve, ativa o sininho pra o YouTube tá ativando todos os novos vídeos que eu postar aqui no canal, beleza? Então já se inscreve e só vamos neguinho. Depois que você fez isso rapaziada, não se esqueça também de tá deixando o seu like, porque o seu like ele ajuda bastante o vídeo a recomendar para mais pessoas né rapaziada? Então já deixa aquele likeão insano e só vamos, let's bora fi, tá ligado né rapaziada? Depois você deixou seu like e não se esqueça também de tá me seguindo lá no Instagram, porque o Instagram e a rede social que eu mais fico ativo pra vocês, tá ligado rapaziada? Só vamos daquele jeito, bora bora e tei tei, siga lá, mande sua mensagem que assim que possível eu irei responder todos vocês, fechou rapa? É isso mano, tá ligado? Hoje eu tô aqui pra trazer um mega, uma mega notícia mais um mega lançamento desse jogo muito foda mano, que é o Terror Road Drive. Um simulador aí de ônibus, ônibus não, de caminhão brasileiro. Só que eu fiquei sabendo que vai ter como pôr ônibus também né rapaziada? Pra vocês que gostam de ônibus e caminhão, já combinou esse jogo insano. Como vocês estão vendo, tá passando a gameplay de fundo aí pra vocês, do Terror Road Drive, beleza rapaziada? Mano, o jogo tá muito insano, tá muito top velho. Quem sabe aí, possa vir diversos caminhões brasileiros pra gente né mano? Como vocês estão vendo aí rapaziada, as cidades já estão um pouquinho brasileiras né mano? Tá muito top o jogo, a física do game eu gostei demais mano, o caminhão ali em primeira pessoa. Tem também rapaziada, ele em terceira pessoa, vou tá botando aí pra todos vocês tá vendo né rapaziada? O jogo é de busão junto com o caminhão mano, então combinou demais, foi insano demais. Beleza, tá muito top mano, eu gostei muito. Rapaziada, tá parecendo aí mano, meio que um old truck, vamos dizer assim né? Mais ou menos, mano, mas tá muito top velho. Quem sabe aí, a gente não precisa ficar colocando skins né rapaziada? Já vem com as skins brasileiras, os botões também do jogo tá insano demais, me chamou bastante atenção mano. Então tive que tá trazendo aqui pra vocês, tá ligado rapaziada? Eu espero que todos vocês gostem bastante desse jogo, beleza? Porque o jogo tá top, não deixou nada a desejar. Mano, tá passando diversas gameplays aí, beleza? E o jogo está perto do seu lançamento. Assim que lançar rapaziada, eu vou tá deixando o download do game pra vocês aí na descrição, beleza? Em primeira mão. Assim que o jogo sair rapaziada, pode ter certeza que a gameplay vai sair logo na hora que sair o jogo, beleza? Então mano, é muito importante você tá se inscrevendo no canal. Pra você que gosta aqui de jogos de caminhão, tô trazendo jogos de caminhão toda semana pra vocês, beleza? Então tô trazendo aqui essa mega notícia insana desse jogo novo de caminhão brasileiro. Um simulador né rapaziada? Muito top mano. Então rapaziada, comente aí qual foi a sua opinião sobre esse jogo. Eu gostei demais mano, demais mesmo. Ele é pique um World Truck né rapaziada? Tem ali o seu dinheiro ali em cima né mano. Tem as horas, tem como você mudar de câmera. Mano, o jogo é meio que o World Truck Drive Simulator né mano. Tá muito igualzinho, tá muito top. Tem como você pegar sua carga pra você descarregar em outra cidade. E o bom também mano, que o jogo tem um mapa, um mini mapa. É rapaziada, sim mano. Então fica bem mais fácil da gente saber aonde a gente tá, pra onde a gente quer ir, beleza? Então isso é muito top mano, tá ligado? O jogo tá insano neguinho, insano rapaziada. Cê é louco mano. Então parabéns aí ao pessoal aí do Terror World Drive. Assim que sair o jogo mano, já vem aqui, poste pra vocês daquele jeito né fio. Então só vamos rapaziada. Basicamente mano, o jogo é isso aí velho. Espalha esse vídeo, beleza rapaziada? Porque quase ninguém conhece esse jogo de caminhão, beleza? Então já vai aí, espalha esse vídeo, compartilha pra todo mundo saber desse jogo mano. Sim velho. E você deixa bastante like nesse vídeo também tá? Porque rapaziada, o seu like ajuda bastante. Vai ajudar o vídeo a recomendar pra mais pessoas. E compartilha aí, beleza rapaziada? Porque a sua compartilhação também ajuda demais mano, beleza? Então rapaziada, eu tô indo nessa mano. Se caso o jogo lançar rapaziada, se caso o jogo lançar. Eu vou tá deixando o download do game pra vocês aí na descrição, beleza? Até o momento desse vídeo, ninguém ainda anunciou o download desse jogo né rapaziada? Mais de boa. Então é isso aí rapaziada, eu tô indo nessa mano. Eu espero que vocês tenham curtido mesmo, fechou? Então é isso mano, um forte abraço. É nóis e valeu viu!